Mas enquanto isso, com essas altas temperaturas que marcam essa época mais quente do ano em Teresina, o sorvete, essa sobremesa, também surge como opção refrescante e deliciosa para driblar o calorão do escaldante BR Obró. Além de agradar o paladar, essa delícia gelada também é uma aliada para manter a hidratação nos dias mais quentes. Acompanhe! Aqui em Teresina, com o calor intenso, o sorvete é mais do que um doce. É um verdadeiro alívio refrescante. Aproveitamos para visitar a sorveteria para entender mais sobre esse mercado. A empresária Mara Araújo fala sobre o processo de produção, os ingredientes utilizados e a diversidade de sabores que a casa oferece. Com destaque para os sabores de frutas típicas da estação. A gente vende todos os sabores, mas o mais procurado aqui é sabor bacuri, coco, sabor jaca, castanha, maracujá, mesmo de fruta. Todos os sabores da fruta aqui saem bastante. Aqueles sabores bem atípicos, né? Sim, mas não que os outros não tenham a procura, né? Esse saborzinho de infância, morango, babalu, esses sabores que criança gosta. E adulto também, a gente tem uns clientes aqui adultos que... E adoram. E aí devido a esse clima quente, a popularidade da necessidade de comer uma coisa gelada só vem crescendo cada vez mais, né? Sim, sim, sim. E nesse período aqui de Berrebró aumenta muito a venda, viu? A procura é grande. Além da variedade de sabores e da tradição no preparo, o sorvete tem público certo em todas as estações. Obrigada! O sorvete ideal. Quem não ama, né, gente? Um bom sorvetinho, principalmente nesta época do ano. Nessas épocas do ano mais quente, o sorvete cai super bem. Eu, em particular, vou ficar aqui, ó, degustando o meu e aproveitando esse clima quente com aquilo que combina super. Com diversas opções de sabores e combinações, o sorvete segue sendo um dos doces preferidos de quem busca refrescar o calor da cidade. Seja em casquinha, taça ou até mesmo na tradicional banana split. O importante é se deliciar com essa paixão nacional. E depois do almoço, que o pessoal quer tomar aquele sorvete, matar aquele calor, hein? Aí eles procuram bastante. Aqui aumentou muito as vendas e a produção também. A gente tá com todo vapor lá na produção. Música 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 Música